Boa tarde Boa tarde Me agrada de vez em quando Perder-me num bordoneio Porque bordoneando eu vejo de nenhum mesmo humano As cordas vão ordenando os rumos do pensamento E no trote e turmento de uma milonga campeira vão saindo Campo fora O melhor do sentimento Sem presumir de cantor Porque não sou presumido De meu silêncio He salido para preludiar Mi dolor Mi canto não é o humor de uma vertiente serrada Não tem o sol de amanhã tampouco Reflete experiências Mas se vai por a lua direita do alma paisana Não tem o sol de amanhã Não é minha culpa se na cancha Não tem o sol de amanhã tampouco Um grito para vencerá Eu necessito cancha livre E atenção Corro de um solo tiro Não tem o sol de amanhã tampouco Não tem o sol de amanhã tampouco Vale mal minha voz levanta Para cantar devagarzito Que quem se larga aos gritos Não escuta o próprio canto Música Si la muerte traicionera me acogota su palenque, hágame con dos rebenques la cruz para mi cabecera. Si igual en mi bandiera mirando los horizontes, no quiero cruces ni apronte, ni encargos para el eterno, tal vez pasando el invierno. Música 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 Música